No início da tarde deste sábado o trânsito é complicado na faixa da esquerda da Avenida Domingos Ferreira por conta de uma obra a partir da altura da lanchonete Laça Burg, uma obra da Compesa a via está interditada por tempo indeterminado e os motoristas que vêm por esse lado têm que pegar um desvio O blog de Jamildo e o portal NE10 vão fazer esse percurso para mostrar ao internauta Agora são duas horas e cinquenta e cinco minutos, a gente está exatamente no local do desvio Vamos ver em quanto tempo a gente consegue retomar para a Avenida Domingos Ferreira E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.